Jack Motors trouxe essa maravilha pra você essa semana. T5, direção elétrica, câmbio automático CVT, motor 1.5, 127 cv de potência e super econômico. Quer a versão manual? Eles têm também. A partir de R$ 69.990 você leva a versão manual. Jack Motors fica na Armando Panuzio 565. Telefone é 3202-6124. Jack Motors te dá 6 anos de garantia. Onde? Jack Motors!